Olá, meus amores! Hoje eu estou ótima! Eu tirei os pontos do exciso na quarta-feira. Ainda o dói é um pouquinho, mas eu estou ótima! Então, hoje eu irei falar de um ultra super mega lançamento da Abelha e Rainha. Que eles fizeram nessa última revista, que é a guarda chuva líquido. Para as mulheres que fazem escova igual eu, que eu sempre quero é ficar linda, maravilhosa, sempre. Então, quando chove muito, aqui em Minas está chovendo direto, direto mesmo. Então, aí a gente quer ficar linda, maravilhosa, é para o maridão, o bofe da gente. E a gente faz escova e o cabelo na chuva, sobe, né? Aí a gente fica horrorosa, horrible. Não é isso mesmo? Então, esse aqui, esse outro produto, ele veio para quê? Para esses dias de chuva. Para a hora que, antes a gente fazer uma escova, usar ele. Aí a gente vai e faz a escova e a chapa. Gente, fica a mesma coisa, mesmo com a chuva. Ele não o dá frizz. O cabelo fica maravilhoso. A mesma, wonderful. Então, outra coisa, eu usei ele, eu usei a escova com os meus cachinhos, normal. E foi ótimo. E o cabelo, não levantou, não deu frizz nenhum, 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 nenhum. E outra coisa que eu amei nele, que eu usei. Aí eu fiz os meus cachinhos. Aí a Karina vai e esquece a sombrinha. É normal, né gente? Eu sempre esqueço a sombrinha. Isso é normal. Aí, eu pego chuva. E chego aqui em casa. A troca de roupa. E vou para o salão. Que eu ia para o salão. Isso aí foi hoje. Gente. A hora que eu cheguei hoje no salão. Estava a mesma coisa. O cabelo estava seco. Ele hidratou o meu cabelo. Ele hidratou o meu cabelo. E ainda eu... E ainda deu o tempo. Deu ir para o salão. E fazer as minhas mechas de novo. Que hoje eu fiz as minhas mechas. Renovei, né gente? Porque ela está no preto. Então, aí eu... Eu mexi hoje no cabelo. Hoje eu estou... Então, esse aqui está ultra, super, mega, aprovadíssimo. Espero que vocês adoraram. Hoje o vídeo. Custem. Compartem... Utilhem muito. E se inscrevam no meu canal. Outra coisa. Amanhã. Irá... É ter dois vídeos. Então... Amanhã à tarde. Estarei... Aqui outra vez. Aqui. Kisses, kisses, e... Bye bye. Everybody else. Tchau, tchau.